Pessoal, saque aniversário do FGTS liberado hoje, dia 3 de janeiro de 2022 para 1.3 milhão de pessoas e é sobre isso que vamos falar nesse vídeo. Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a liberação de mais uma rodada do saque aniversário do FGTS. Para isso, vou trazer aqui uma reportagem para vocês. Se esse conteúdo for importante para você, for relevante para você, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o like e sem mais conversa vamos aqui para o nosso conteúdo. Nesta segunda-feira, dia 3, dia 3 de janeiro de 2022, a Caixa Econômica Federal libera o saque aniversário do FGTS para os trabalhadores nascidos em janeiro. Então, você trabalhador que fez a opção pelo saque aniversário do FGTS e que você nasceu no mês de janeiro, saiba que você já pode ir lá na Caixa Econômica Federal sacar mais uma rodada do saque aniversário do FGTS. E aí ele vem aqui, é o primeiro lote de 2022 e para poder receber, o profissional precisa optar pelo saque aniversário do FGTS na sua agência e assim terá uma parcela liberada anualmente do fundo, mas não tem acesso ao saldo integral se for demitido. Isso daí a gente vem explicando aqui no canal. Você que faz a opção pelo saque aniversário do FGTS, a vantagem é que você consegue sacar anualmente parte dos valores depositados no FGTS e a desvantagem é que você não consegue sacar o FGTS quando você é dispensado sem justa causa, ou seja, você não consegue sacar o FGTS do seu último emprego. Agora, é importante observar que a multa de 40% do FGTS, o trabalhador saca normal, tanto se ele for do saque rescisão quanto também do saque aniversário. Aí vem aqui, a Caixa prevê que mais de 1,3 milhão de trabalhadores terão direito ao saque em janeiro, o que representa 1,9 bilhão em resgate. Então, olha só, você trabalhador que está chegando agora ao IPVA ou IPTU, saiba que agora você já consegue sacar a partir de hoje o saque aniversário do FGTS. Pelo calendário, os optantes do saque podem retirar o dinheiro até o dia 31 de março das contas ativas ou inativas. Para isso, precisam informar a Caixa a migração para o saque aniversário até o dia 31 desse mês. Então, olha só, você que nasceu em janeiro, você pode sacar a partir de hoje, dia 3 de janeiro, até o dia 31 de março. Você tem essa data para poder fazer o saque do seu saque aniversário do FGTS. E lembrando, você de janeiro que ainda não fez opção pelo saque aniversário do FGTS e já quer receber neste mês, você tem até o dia 31 desse mês de janeiro. Para fazer a opção, você já vai conseguir sacar nesse mesmo ano. Rodrigo, mas eu sou de janeiro e vou deixar para fazer a opção em fevereiro, março. Neste caso, você só vai sacar ano que vem a parceria do seu saque aniversário. Então, nasceu em janeiro, ainda não fez a opção, você tem até o dia 31 desse mês para poder fazer a opção e conseguir sacar nesse ano. Quanto pode ser retirado? Meus queridos, tem aqui a tabelinha, como é que faz o cálculo para saber quanto você vai retirar. Você vai pegar aqui o seu valor, suponhamos que você tenha ali R$500,00 de saldo no seu FGTS. Você vai pegar os R$500,00, vai aplicar uma alíquota de 50% e vai acrescentar a parcela adicional. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, quem tem até R$500,00 vai sacar R$250,00 de saque aniversário. Rodrigo, eu tenho R$1.000,00. Vai aplicar alíquota de 40%, R$400,00, com mais a parcela adicional de R$50,00, você vai conseguir sacar R$450,00 de saque aniversário. Tem aqui a tabelinha, só seguir esse raciocínio para você saber. E aqui, para fechar uma informação importante, que pouca gente sabe, principalmente quem tem muito dinheiro depositado no FGTS, isso daqui pode ser um diferencial. O saque aniversário do FGTS pode ser mais vantajoso a partir do dia 10. Eu vou te explicar aqui essa questão. Com a chegada da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas aderiram ao formato do saque aniversário do fundo de garantia. Nessa modalidade, durante os 3 meses subsequentes ao donascimento, o trabalhador pode tirar uma parte do dinheiro. O que pouca gente sabe, no entanto, é que a retirada pode ser mais vantajosa no décimo dia de cada mês. Isso porque o dinheiro é reajustado com juros e correção monetária, de acordo com índices do dia. Então, olha só, meus queridos, você já pode ir lá fazer o saque aniversário do seu FGTS hoje? Pode. Ou você pode esperar o dia 10 para você fazer o saque. Rodrigo, mas por que eu vou esperar o dia 10? Porque se você esperar até o dia 10, você vai sacar os valores com a correção. Rodrigo, onde que está essa história da correção? Então, artigo 13, parágrafo 2º da lei do FGTS, após a centralização das contas vinculadas na Caixa Econômica Federal, a atualização monetária e capitalização de juros correrão à conta do fundo do respectivo crédito, será efetuado na conta vinculada no dia 10 de cada mês, com base no saldo existente no dia 10. Então, olha só, todo dia 10, de acordo com o artigo 13, parágrafo 2º da lei do FGTS, você tem a correção dos valores depositados no FGTS. Então, quem esperar para sacar somente no dia 10, vai sacar o valor com a correção. Informação muito importante, de pouquíssima a gente sabe. Meus queridos, esse foi o nosso vídeo. Se você tem alguma dúvida, alguma observação, deixa aqui nos comentários. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.